Boa noite a todos, prazer enorme estar aqui com vocês, um tema extremamente importante para a infectologia, principalmente durante a pandemia, que nós fomos muito desafiados no nosso dia a dia, com questões que a gente não está muito acostumado, a gente está muito ligado no dia a dia ao doente, aos hospitais, mas não muito na frente das câmeras. Então, foi um desafio para todos nós se comunicar de forma adequada, que as nossas ideias, os nossos protocolos, nossas orientações fossem disseminadas de forma bastante objetiva para toda a população. Então, esse é um tema que nós já estamos trabalhando, estamos trabalhando também no nosso Congresso Paulista de Tecnologia, porque é um tema de absoluta importância. e queria só desejar boa sorte ao evento, apresentar o doutor Evaldo Stanislau, que vai conduzir esse evento, vai coordenar junto com o doutor José Ernesto Vidal. O doutor Evaldo Stanislau é médico infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, uma pessoa com extrema experiência no dia a dia, e foi uma das pessoas importantíssimas durante a pandemia, não só no acompanhamento dos doentes, mas também na produção de protocolos, na orientação de muitos processos fundamentais na pandemia. E o doutor José Vidal, também diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, também médico do Instituto de Emílio Ribas, e também do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ambos infectologistas, né? O Vidal também com extrema experiência, especialmente na área de doenças neurológicas, associadas a doenças infecciosas. Então, uma pessoa de enorme experiência. E fico muito feliz de estar aqui, vou passar a palavra para eles, então, que eles vão, de agora em diante, conduzir o evento. Um abraço e um carinho muito grande, e agradecer a Thaís e o Pedro de estarem aqui com a gente. Por favor, Evaldo, está a seu comando aí, junto com o Vidal. Muito obrigado aí, gente. Obrigado, Edu, pelas palavras. Queria passar a palavra, então, de imediato ao Vidal, para que ele faça também uma fala introdutória, Vidal. E aí, depois, eu apresento muito brevemente a Thaís e o Pedro, e a gente passa para o início do nosso bate-papo aqui. Sim, obrigado, Evaldo. Sim, boa noite a todos. Um prazer em receber a Thaís, o Pedro. É um dia muito importante, que a gente sempre considerou a comunicação científica um desafio, tanto do ponto de vista da sociedade paulista, como do ponto de vista individual. A maioria de nós, infectologistas, temos uma rotina assistencial e ensino e de pesquisa, mas com muito pouca formação. E isso, eu acho que é uma constatação em comunicação. E isso é uma limitação. E na pandemia, muitas questões estruturais da formação médica em relação à comunicação ficaram muito em evidência. E um dos objetivos de trazer esta discussão, além de fazer um diagnóstico pré-pandêmico, de qual era a situação realmente no Brasil, da comunicação científica, como chegamos, a situação que chegamos dentro da pandemia, com as questões políticas, técnicas, científicas. E, finalmente, pensando num futuro, num futuro imediato, o que a gente pode resgatar desta experiência, deste cenário, como especialidade, como sociedade, como ferramenta de contribuição para uma melhor comunicação em situação de crise. Essas seriam minhas palavras introdutórias. E acho que podemos começar. Com o Evaldo, conversamos muito de como poderíamos definir um formato de discussão com duas pessoas que lidam muito com este formato. e a gente tem mais do que aprender realmente até na forma de conduzir este tipo de debates. Mas pensamos em fazer uma discussão mais aberta, ampla, que permita abordar talvez esses três momentos pré-pandêmicos, pandêmicos, e ver o que nos espera em quanto a desafios num futuro imediato, imediato. Então, só para passar a palavra para vocês dois, eu queria... A Thais e o Pedro hoje têm uma missão muito difícil, porque eles vão representar aqui os comunicadores, a mídia, os jornalistas, mas eu acho que essa missão difícil deles e de grande responsabilidade não poderia ter sido entregue a pessoas mais emblemáticas e capazes de fazê-lo. O Pedro é jornalista da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes também, da Band News, enfim. Ele apresenta uma série de programas que são muito importantes no rádio brasileiro. E a Thais, além de ser também apresentadora, repórter, é a diretora de jornalismo da Rádio Bandeirantes, que é um veículo extremamente presente no nosso dia a dia. Todo mundo que ouve rádio passa pela Rádio Bandeirantes e hoje, com as outras mídias, atinge o Brasil e o mundo todo. Então, nessa categoria de representantes da comunicação e muito bem entregue a vocês dois, queria passar, então, a palavra a Thais para começar o nosso bate-papo aqui, Thais. Como é que você se viu? Como é que era a tua vida pré-pandêmica? E como é que você está passando como comunicadora por essa pandemia? Olha, doutor Evaldo, boa noite. Boa noite, doutor Medeiros, doutor Vidal, Pedro, companheiro de bancada de todos os dias. Eu acho que se alguém disser que estava preparado para trabalhar dessa forma que a gente trabalhou na pandemia, está mentindo. foi algo muito fora do padrão. Eu não estou falando da mídia especializada, porque é claro que existe uma parte ali da mídia que não é tão abrangente, não é tão aberta, que trabalha diretamente com jornalismo científico. Então, acho que já tem mais familiaridade com boas fontes, com a checagem, com identificar. A gente aprendeu, por exemplo, que existem todos os tipos de estudo e que alguns têm uma peneira maior do que outros. inclusive, escuta, como é que a gente... Aquela história é... Ah, mas tem um estudo dizendo que... Mas que estudo é esse? Onde ele foi publicado? Quem fez? Quem checou? Não é? Isso tudo a gente, de alguma forma, foi colocando em prática já a trocar o pneu do carro com o carro andando, não é? Então, acho que é uma mudança muito grande por parte de nós jornalistas na forma de entendermos como é o trabalho do cientista, do médico, da ciência em geral. Como disse o doutor Vidal, acho que existem essas três fases, né? O pré-pandemia, ou até aquele momento da gente perceber o que estava acontecendo, eu estava falando até outro dia com o Pedro, né? Pedro, que se a gente hoje parar para ouvir alguns programas que a gente levou ao ar nesse momento, a gente ficaria com vergonha, né? Porque, com certeza, a gente falou muita bobagem. As informações que chegavam ainda eram um pouco diretas, a própria comunidade científica estava dividida em relação ao que ia representar a pandemia, e, de forma geral, aquilo que chega de uma maneira tão inesperada, e que a gente não tem um precedente para comparar, eu acho que o primeiro movimento natural é sempre falar isso não vai ser nada, isso não vai ser nada, imagina, comparar com gripe espanhola, que é uma coisa que aconteceu há mais de 100 anos, hoje a gente tem remédio, vacina, ciência, tudo desenvolvido, o homem foi à lua, aquela coisa toda, me parece que, de forma geral, todos nós, como profissionais ali, acho que negligenciamos um pouco o começo da COVID, e a ficha começou a cair quando começaram os lockdowns, não é? porque até então era alguma coisa que estava ali na China, depois foi para a Itália, e na Itália já preocupou, o pessoal, turma, será que é tudo isso mesmo? E aí, quando começaram os lockdowns, isso foi tão avassalador que era impossível não se considerar. E aí eu queria dizer que a minha experiência como gestora nesse período foi, de fato, desafiadora, primeiro porque na Rádio Bandeirantes a gente trabalha com muita notícia política, notícia econômica, serviço, e um pouco de notícia científica, mas não é ali o nosso conteúdo dominante, acho que a maior parte das emissoras de rádio hoje tem essa divisão, então, existe alguma coisa, mas não é o cerne do trabalho. Então, a gente tem que virar do dia para a noite, literalmente, uma programação, por exemplo, em que os finais de semana eram e hoje continuam sendo ainda bem ocupados por futebol para uma programação 100% científica, meu Deus do céu, foi um desafio muito grande porque as pessoas tiveram que se preparar ali com os fatos acontecendo e com certeza a gente, acho que deve ter cometido incorreções como todo mundo cometeu, o que é diferente de fazer isso de forma deliberada, que isso jamais fizemos. Ao mesmo tempo, também havia ali a nossa gestão da própria vida pessoal, porque como a pandemia nos afetou não só como profissionais, mas como pessoas, então, cada pessoa com a sua história, com casos de covid na família, com amigos, muitos de nós fomos contaminados, alguns como eu, mais de uma vez, e isso tudo nos afetou. Então, a partir do momento em que a gente tenha a consciência de que essa doença veio para mudar o mundo, pelo menos por um bom período de tempo, o nosso desafio na Rádio Bandeirantes foi, primeiro, conseguir virar a programação de ponta cabeça. Eu acho que é um paralelo que dá para fazer, mas pelo menos os hospitais, não é? Que transformaram todas as especialidades, de repente, em atendimento de covid. A gente também. Eu tinha jornalista de esporte apresentando programas sobre covid, e, enfim, fazendo o melhor possível dele, tentando fazer a sua melhor entrega para manter a rádio funcionando. A gente trabalhou muito em home office também, o que afetou um pouco ali a nossa forma de trabalhar normal, saiu tudo do eixo, mas a rádio não saiu do ar. Então, acho que esse foi o objetivo, num primeiro momento, passar a maior quantidade possível de informação para as pessoas. e num segundo momento que vem na sequência, é o trabalho de começar a depurar, né? Bem, a gente, porque, aí eu vou entrar num terreno que vocês que trabalham com isso vão ter muito mais elementos para falar, mas existem algumas correntes majoritárias do ponto de vista do pensamento científico, mas elas não são únicas, não é? Então, na hora de dar o tom, de falar para o ouvinte, olha, querido ouvinte, a coisa está mais ou menos grave, a coisa está muito grave, a coisa está gravíssima, a gente tinha ali todos os tons de pessoas passando pelos nossos microfones, né? Então, acho que o nosso grande trabalho era, independente de tomar um partido como jornalista ou como emissora e dizer, olha, esse profissional está certo e esse não está certo, era de falar, esse profissional tem essa base, ele trabalha há tanto tempo com isso, ele tem esse estudo, e por isso ouça o que ele está dizendo, ouça o que ele está dizendo, mesmo que o outro venha daqui a pouco e diga algo um pouco diferente. Então, acho que foi esse o nosso grande trabalho. No pós-Covid, para fechar, eu acho que ficam muitas lições para a gente como jornalista, a primeira é que, de fato, a imprensa de forma geral, e aí a gente se inclui nela, acho que negligenciou a cobertura científica a não ser veículos especializados, e isso, a pandemia mudou e mudou para melhor, não é? Eu acho que a gente sai desse momento dando mais valor para o conhecimento científico e sabendo melhor como se relacionar com ele. Eu confesso que é uma brincadeira que a gente faz, não é, Pedro? Mas que a gente entrevistou tantos infectologistas, mas tantos, mas tantos, que eu falava, Pedro, a gente tem que passar um dia sem ouvir um infectologista e nada contra a categoria, mas é que, de fato, teve um momento em que, vocês devem ter ouvido isso, em que as pessoas não estavam mais absorvendo a mensagem, porque ela estava tão repetitiva que a pessoa falava, não, você não pode tocar uma música, você não pode falar de novela, qualquer coisa que não seja isso, então, esse bloqueio em um momento houve, agora já baixou, e eu acho que coloca para todos nós a necessidade, primeiro, da gente ter boas fontes na área científica, e eu acho que nós, como jornalistas, conseguimos desenvolver isso ao longo desse período e vamos carregar isso com a gente a partir de agora, e também de colocar para a população a necessidade da gente conhecer e dar valor ao trabalho científico, porque foi falada muita bobagem ao longo desse período, e eu acho que também esse aqui é o tema da conversa, teve muita desinformação, teve muita coisa plantada e que acabou levando algumas pessoas a decisões erradas a respeito a respeito das suas próprias vidas, não é? Então, acho que fica essa lição da enorme responsabilidade que nós somos comunicadores e que quem passa a mensagem também do lado científico tem de ser o mais claro, o mais preciso, não se alarmista além do necessário, mas de chamar atenção quando a situação merece. Então, acho que é, eu saio, não sei se dá para a gente falar sair, porque a China entrando em lockdown agora assusta um pouco, mas pelo menos desse momento aqui eu saio mais confiante, eu acho, na minha capacidade como gestor e como jornalista de trabalhar com conhecimento científico. Pedro, e para você, como é que foi a tua vivência? A Thais deu muito a visão da gestão também desse lado de repensar as equipes e você como apresentador, repórter, homem, pai, como é que foi para você? Bom, eu estava listando aqui antes da gente começar a nossa conversa algumas palavras que entraram no nosso vocabulário durante esse tempo, quarentena, lockdown, aglomeração, face shield, que eu nem sabia que existia, máscara N95, máscara de pano descartável, hidroxicloroquina, teste, PCR, teste rápido, coronavírus, covid, covid-19, SARS, vírus, vacina, soro, UTI, semi-UTI, a diferença, respirador, luva, saturação, sintoma, palavras que não estavam realmente no nosso dia a dia. Nós, eu falo mais por mim e pela Thais aqui, porque nós somos uma dupla já há muito tempo no rádio, e isso a gente divide as nossas ideias, a forma como a gente vai tocar. O rádio, a comunicação, talvez seja importante colocar isso antes da gente aprofundar um pouco mais o tema aqui da conversa, o rádio, ele tem que ser atrativo, a comunicação, ela tem que ser atrativa, um jornal, da televisão, ele precisa trazer um pouco de atração, não é o que o jornalista pensa, o que o jornalista quer, também é um pouco do que as pessoas querem ouvir, do que as pessoas precisam ouvir. Então, por isso o noticiário não é monotemático, e quando ele fica monotemático, ele fica chato, ele fica desinteressante, ele perde até um pouco ali da sua audiência, que inegavelmente é o nosso meio de sobrevivência. Então, quando a gente entra num momento de pandemia, é um período extraordinário, e esses períodos extraordinários, a Thais comparou bem com o hospital, não tinha pensado nisso, mas, então, como somos jornalistas e médicos aqui conversando, a comparação é inevitável e mostra para nós exatamente o que nós passamos dentro da rádio, principalmente, e o que se passou dentro de um hospital. Uma transformação total, uma situação de emergência, de guerra, jamais vista por todos nós que estamos aqui, porque não tínhamos vivenciado uma pandemia dessa magnitude. E outra coisa, como é que você não vai falar desse assunto se nós temos 600 mil mortos por conta da Covid no país? Como é que você vai deixar esse assunto de lado? Então, são vários pontos e a gente precisa encontrar caminhos para informar as pessoas sem fazer alarmismo, nós precisamos buscar bons especialistas, e uma palavra também que une o jornalismo à medicina é a credibilidade, credibilidade na voz de quem fala, no currículo de quem está ali posicionado, e no momento de emergência, a gente tende a não só limitar a nossa lista de contatos, aqueles especialistas infectologistas que nós chamávamos para a rádio e tínhamos um contato fácil na nossa agenda para falar de dengue, chikungunya, sarampo, febre amarela e as questões que interessavam ali quando os casos explodiam, mas era uma consulta, uma visita, uma entrevista e de repente num turbilhão de informações e toda a mídia procurando, revista científica publicando estudos e nós precisávamos entender direito isso para traduzir para a população na medida em que isso estava afetando a rotina das pessoas, você vai ou não sair de casa, você vai ou não poder ir trabalhar, os filhos irem para a escola, ir ao mercado, ir à farmácia, você não vai trabalhar, mas como é que você faz para adquirir as compras, você tem que fazer estoque, vocês lembram no começo da pandemia tinha gente indo para o supermercado comprar rolos e rolos de papel higiênico, garrafas e garrafas de água, então a nossa cobertura ela vai além um pouco do que estava sendo estudado pela medicina, a gente não pode entrar num grau de detalhamento muito técnico, senão as pessoas não vão entender, nós estamos falando para leigos, pessoas que não têm o conhecimento médico, então nós precisamos abordar também as questões que estão ligadas à vida das pessoas, o impacto que a pandemia tem nisso, então foi um período muito difícil mesmo, a Thais pontuou bem, claro que nós tivemos acertos e tivemos erros, não estamos aqui para esconder nenhum erro, em determinados momentos aí, a gente acabou sendo guiado para alguma conduta, agora é um papel, doutor Evaldo, primordial do jornalista, do bom jornalista e daquele bom comunicador, não aceitar, isso o Zé Paulo falava muito para nós, não aceitar versões oficiais de forma muito fácil, jornalista não pode aceitar a versão oficial, então se um governador de estado, um presidente da república vem decretar lockdown ou vem liberar totalmente, a função do jornalista é questionar isso, primeiro para ele, depois com fontes, buscar experiência internacional, tentar abrir esse debate e eu acho que de certa forma foi o que a Rádio Bandeirantes fez, outros veículos também fizeram, mas nós tivemos esse cuidado de não aceitar imediatamente versões oficiais, comprar essa ideia, porque no fim das contas, quem trabalha com atividade intelectual e na área da comunicação, nós temos uma ligação com os ouvintes, os ouvintes têm uma ligação conosco, eles têm ouvinte lá que acompanha a rádio todo dia, ele está trabalhando, ele está em deslocamento, então ele conhece o Pedro, a Thaís, ele gosta mais do Pedro, gosta mais da Thaís, tem uma familiaridade, já sabe como a gente pensa, então ele confia e isso faz muito bem para o jornalista que consegue esse grau de confiança, consegue almejar em determinado momento da carreira, ter uma credibilidade que foi aquela sonhada quando estava na faculdade ou quando decidiu caminhar por essa área da comunicação. Então, esse timing aí foi muito importante porque você podia desandar ali a sua carreira, dependendo do caminho que você pudesse seguir. Então, foi muita prudência, foi muita consulta com especialistas renomados, nomes que têm a credibilidade, que sabiam também dar a dimensão ali da gravidade de cada notícia que estava sendo publicada, explicar para a gente que aquilo também estava sendo descoberto em reuniões, em encontros. Muitas vezes, um especialista ia para a rádio, no dia seguinte, ele tinha acabado de ter uma reunião, não era conclusivo ainda um estudo, não se tinha clareza ainda sobre alguns pontos e é do ser humano, essa curiosidade que se tem para ter respostas imediatas. A gente vive num mundo muito dinâmico, onde as coisas acontecem muito rápido, tanto é que a tecnologia foi uma ferramenta importante para esses encontros dos especialistas do mundo todo e os senhores participaram, certamente, dessas conversas e já tinham que responder, já tinham pacientes para atender no dia seguinte, então, os protocolos muito falados na época, eles foram mudando, foram se aperfeiçoando, e, claro, que a nossa missão era tentar explicar um pouco disso. Tem uma seara que é importante nesse debate, que é a diferença entre notícia falsa e notícia negativa. A notícia falsa é aquela mentirosa, aquela que tem intenção, que popularmente ficou conhecida como fake news, que o sujeito tem intenção de provocar aquela, de disseminar aquele conteúdo que não é verdadeiro para obter algum ganho, alguma vantagem política, alguma vantagem econômica em alguns casos. E a notícia negativa é aquela notícia que a Thaís mencionou aqui, o cara liga o rádio e fala, de novo, estão falando de Covid, de novo, não vão liberar minha atividade. mas aí é o caminho da inteligência de saber abordar o assunto, de mudar um pouco o enfoque e saber dar o mesmo conteúdo talvez de uma outra forma. Isso faz parte, acho que, do processo de comunicação, não é enganar ninguém e, nesse debate amplo, a gente pode tocar nesse ponto aí, se for, claro, o objetivo aqui do nosso webinar. O mais importante é dizer que nós, lá da Rádio Bandeirantes, procuramos fazer uma cobertura séria, uma cobertura que pudesse trazer o mínimo de respostas certeiras. O jornalismo não tem muita dúvida, não dá para a gente deixar as coisas no ar. É aquela questão, apuração que você fez e tentar deixar o mínimo de questionamentos, o mínimo é de dúvida na cabeça das pessoas que estão acompanhando a sua programação. Então, num momento desse, os senhores imaginam como foi difícil ter clareza de toda essa situação enquanto ainda os próprios cientistas estavam estudando como seria e como iria se desenvolver essa pandemia. Sabe, Pedro, que você usou algumas palavras como credibilidade, dúvida, e que são meio antagônicas. Como é que eu posso ter credibilidade se eu tenho dúvida? mas eu acho que esse era o momento de a gente realmente ter credibilidade através da dúvida. Quem teve muita certeza durante a pandemia realmente são os que estão por trás de outra coisa que não de ciência. E aí, voltando um pouquinho para o começo da conversa, Thaís, você contou da tua experiência, o Pedro também, vou contar um pouco da nossa, Vidal. É aquele ditado, se vocês veem como se faz salsichas, vocês não comem salsichas. porque quando começou essa história, nem tinha nome ainda, alguma coisa na China, estava todo mundo tocando a sua vida, muito atribulada, como vocês imaginam, e era mais uma curiosidade científica para a gente prestar atenção, ver o que ia acontecer, qual ia ser o desdobramento, mas nós também não tínhamos muita informação. E as coisas foram chegando e foram crescendo, e a gente evoluiu muito também, Thaís, não foram só vocês que devem ter dado notícias que não eram devidas e que se olhar daqui de hoje, olhar no comecinho, nós também. Eu estou no Hospital das Clínicas nesse momento e eu me lembro que no começo da pandemia a gente usava máscara quando estava diante de um paciente, não usava máscara longe dos pacientes. E nessa leva, um monte de gente daqui, inclusive, se infectou por Covid. depois a máscara se consolidou como uma ferramenta absolutamente necessária. Essas ferramentas de comunicação do tipo WhatsApp e essas reuniões que começaram a ficar comuns aqui, por essas ferramentas de comunicação também, elas cresceram muito para nós. O WhatsApp era, nós tínhamos um grupo de WhatsApp que a gente ficava 24 horas no ar. A Sociedade Paulista e os integrantes dela, o Vidal sabe disso, que ele está em alguns desses grupos, a gente, cada um que lia uma coisa, sabia uma coisa, trocava informação com outra, mas sempre com muito mais dúvidas do que com certeza. E se a gente olhar para trás hoje, talvez algumas coisas que algumas pessoas diziam no começo da pandemia, a gente até é capaz de recomendar algo de fazer, com uma diferença. Hoje, com uma evidência científica mais sólida, mais robusta, o que nos dá a garantia que a gente está tendo um comportamento ético. quando precocemente, lá atrás na pandemia, a gente vê colegas fazendo certas afirmações ou recomendações, a gente pode rotular como levianas, porque elas eram desprovidas de um embasamento técnico, científico, e, portanto, você estava se aventurando e expondo as pessoas a desfechos que poderiam ser fatais e, portanto, não éticos. Então, Vidal, como é que você, essa é a minha perspectiva, eu acho que a gente aprendeu muito também. No começo foi muito difícil para nós, durante foi muito difícil e tem uma coisa que eu quero dizer para vocês que foi terrível que nós sofremos, que foi o patrulhamento. Nós fomos patrulhados até quando a gente estava doente. O que fizeram, vou pegar um nome público de um colega da especialidade, o Davi Wicke, que o Davi foi patrulhado quando teve Covid e se tomou hidroxicloroquina, não tomou hidroxicloroquina, isso é desumano, isso é antiético, isso é inaceitável, mas foi um começo muito duro. Como é que você viu isso, Vidal? Sim, os primeiros meses foram realmente bastante complexos, não que os outros não tenham sido, mas quando a gente observava o que estava acontecendo na Europa e era iminente uma chegada e, teoricamente, teríamos tempo de estar melhor preparados, e se falava sempre desse gap, vai ser verão, a gente vai estar em melhores condições, estamos nos trópicos ou subtrópicos, então a gente vai ter tempo de se ajeitar, talvez não vai ser tão intenso aqui. E do ponto de vista da especialidade, houve uma enorme surpresa, apesar de esperar um tsunami, porque foram meses de construção de um novo conhecimento, mas uma das coisas que nos chamou mais atenção é que não se partia de zero. Passamos por outras epidemias, passamos por outras infecções, passamos por outras situações que traziam luzes sobre algumas linhas de conduta, e foi a partir dessa base que se começou a elaborar os primeiros protocolos, quando a gente observava que na Espanha, por exemplo, os protocolos já davam medicamentos para antirretrovirais ou associavam medicamentos para esclerosis múltipla no desespero e oferecer alguma tentativa, desde o início isso gerou uma angústia tremenda, porque imaginem o cenário com a disseminação fácil de notícias falsas, com a automedicação, com a autopromoção, com o contexto político que sem dúvida trouxe elementos muito negativos na condução da pandemia, a atuação do infectologista passou a ser prioritária, principalmente para estabelecer e dizer que não era um debate discutir se usa máscara ou não usa máscara, talvez a discussão poderia ser qual ou quando, mas não discutir o uso de máscara, então se estabeleceram falsos debates, e ciência não é opinião, existe uma construção de ciência, existe um teor de corpo de evidência, de pensamento majoritário, como o Thais comentou, que é extremamente importante, eu vou ter um ponto fora da curva, e esses pontos fora da curva muitas vezes foram não infectologistas que se tornaram pessoas muito visíveis, influentes, com agendas políticas, com agendas também pessoais, mas que acabaram desinformando, e isso desde a nossa perspectiva, a gente se perguntava, nossa, mas, olha, de 100 infectologistas, 99 têm um teor de corpo e conhecimento com tal tendência de conduta, de decisão, por que que essa pessoa toma essa visibilidade, porque questiona medidas que eram nesse momento as mais razoáveis, as mais adequadas, e líderes de opinião, médicos, foram bastante complicados em determinados momentos, porque para a sociedade quem cuida da saúde é o médico, e se você tem um médico passando uma mensagem negacionista, ou passando uma informação que não está de acordo com o corpo do conhecimento total, gera dúvida, e muita gente falava, nossa, mas se tal médico falou tal coisa, por que que eu vou fazer diferente? Então, a gente aprendeu que não é um artigo, não é um médico que traz essa verdade, então, como que a gente contribui como especialista, como sociedade, como que a mídia, os grandes meios de comunicação, televisão, rádio, jornal, como escolhem as pessoas, como direcionam essa construção de conhecimento? Vidal, vou aproveitar a tua fala e vou colocar aqui um tema que o Cláudio Francisco está acompanhando e trouxe para a gente, que é o seguinte, eu tenho uma perspectiva, a gente ainda está naquele primeiro momento, já chegando na pandemia instalada, eu tenho uma perspectiva que é lícita as pessoas quererem ouvir aquilo que é bom para o coração delas. Se eu tenho uma pandemia que é letal, que está me trancando em casa, que está atrapalhando o meu negócio, ou tem uma doença que pode matar, se me falarem que eu chupar caroço de manga com leite vai me curar, eu vou chupar caroço de manga com leite e vou dar ouvidos para quem me fala que isso cura, porque nós estamos, as pessoas estão desesperadas e aí começa a distorção, você como você citou algumas drogas, diante de uma doença nova e com esse potencial de complexidade, nós vamos procurar, não dá tempo de fabricar vacina da noite para o dia, não dá tempo de descobrir remédio da noite para o dia, então a gente vai olhar na nossa caixa de ferramentas o que já existe, que por analogia a gente pode usar para isso. Aí começam os problemas, porque num primeiro momento, todos nós olhamos para a caixa de ferramentas e fomos buscar o que poderia servir, só que tem alguns que continuaram com esse discurso e mistificando, enquanto que os outros já perceberam, essa ferramenta não serve, deixa para lá, vamos procurar alguma coisa mais efetiva. E aí, Thais, o Pedro trouxe a fala do Zé Paulo dessa questão do governo, olha, desconfia da fala oficial e tal, e nessa pandemia trouxe algumas coisas muito complexas. Primeiro que a fala oficial, ela foi eminentemente negacionista. Primeiro, a fala oficial era negacionista quando não mentirosa, porque manteve um discurso de uso de determinados medicamentos ou determinadas práticas quando já existiam evidências robustas de que isso não se sustentava. Complexo. Isso está sendo apurado por uma CPI que já existiu, que tem materiais para serem trabalhados e tudo mais. Segundo, vocês ficaram como comunicadores, então, se vocês não podem acreditar no governo ou tem que dar a versão oficial mas fazer ressalvas, fomos nós os profissionais infectologistas que acabamos fazendo o contraponto. Só que nós somos médicos, cientistas. Qual ferramenta a gente tem se não o nosso trabalho? Não somos nenhuma ferramenta legal. E aí, os comitês locais, os comitês estaduais exerceram um papel e algumas entidades, como, por exemplo, os conselhos de secretários de saúde foram muito importantes. E eu queria que vocês comentassem como é que vocês viram esse contexto e nisso que o Cláudio traz, que é a questão, não, eu trouxe o governo e o Cláudio comenta aqui do CRM, do Conselho Federal de Medicina, que em teoria deveriam estar nos defendendo, que em teoria deveriam estar defendendo boas práticas, mas eu não tenho nenhum problema de ver que o que a gente viu foi, no mínimo, a omissão, se não a participação ativa dessas entidades junto ao governo induzindo a práticas que se mostram e se mostraram extremamente equivocadas. como é que vocês lidaram com isso tendo que ter base em quem não tinha poder nenhum a não ser a ciência, Thais? Essa é uma discussão que ela tem muitos ingredientes, né, doutor Evaldo? Então, enquanto eu falava e eu ouvi o Pedro também, o doutor Vidal, eu acho que existem algumas correntes diferentes de ação para nós jornalistas, porque acho que isso que o Pedro falou, quando você está ali numa comunicação direta ao vivo, todos os dias se escondo sobre os assuntos que se referem a Covid e não só a Covid, imagina, a gente trabalha no jornal que é um jornal de opinião, então é, é como se todo dia a gente subisse ali, abrisse os braços e as pessoas começassem a atacar pedra, batata, tomate, ovo, então aí a gente está acostumado com isso, mas a gente está acostumado também a ter o contato muito direto com as pessoas que nos ouvem, não são todas que se comunicam conosco, mas são muitas, são milhares todos os dias, então, eu acho que existem aqui algumas das polêmicas, das grandes polêmicas da pandemia, duas delas em nenhum momento a gente tratou como polêmica, o ponto, eu me refiro ao uso da cloroquina a partir do momento em que ficou claro que ela não seria um remédio efetivo e ponto, isso não é uma discussão, isso é uma constatação científica, vira a página, próximo, então ponto, e a segunda delas em relação à vacina, então também em nenhum momento nós ali como jornalistas, como comunicadores, levantamos essa lebre, diz, ah, mas vai que, vai que, passa mal, vai, vai que, essa não é tão boa quanto a outra em nenhum momento, então, isso não era uma coisa a ser discutida, e foi, né, e foi muito discutida, e a gente ouviu muita bobagem, muita desinformação, e muita gente que não tem o menor conhecimento científico opinando sobre se a Janssen é melhor ou pior do que a, gente, vamos combinar, tem a menor ideia, que é isso, então isso em nenhum momento, agora, aí vou fazer aqui uma parte, que é o seguinte, como a gente está acostumado a ter esse contato muito próximo com as pessoas que nos ouvem, e elas confiam na gente, confiam assim, não só naquilo que a gente está transmitindo, mas confiam na rádio como alguém que vai dar voz a elas, a terceira das grandes polêmicas da pandemia foi lockdown, então modelos de lockdown, gravidade, intensidade do lockdown, regras, países que fizeram assim, países que fizeram, assado, países que não fizeram, o nosso lockdown sempre foi um lockdown mais ou menos, se a gente olhar, por exemplo, quando o lockdown em São Paulo foi implementado, houve um esforço do governo do estado de mostrar que ele era rígido, aí o governo do estado começou a apanhar, e aí ele mudou a posição e começou a tentar mostrar que ele não era tão rígido assim, e que estava tudo funcionando menos o comércio, enfim, eu estou falando isso porque a gente recebeu muita manifestação das pessoas que estão com a rádio há anos, às vezes décadas, contando histórias reais da vida pessoal para as quais a gente não tinha resposta, então, desde a pessoa que estava ali e não sabia como é que ia continuar pagando o aluguel porque a renda secou, da pessoa que perdeu o comércio da vida inteira porque fechou, enfim, essas histórias que a gente viu o tempo todo acontecendo e eram reais, é muito diferente de um fake de dizer, não, tome cloroquina e siga a vida que vai dar tudo certo, eram histórias reais e que estão ligadas à nossa realidade como país, não é? Se a gente vê hoje o que está acontecendo com a inflação no mundo, mudando completamente de assunto, mas a maior causa dela, além da guerra, mas é porque os países ricos despejaram fortunas nas suas sociedades para mantê-los em lockdown, não é? Tanto os Estados Unidos quanto a Europa fizeram isso, tinham essa possibilidade, tomaram essas decisões, mantiveram suas sociedades protegidas e aí as pessoas começaram a consumir mais e é isso que está acontecendo agora, não só uma quebra de cadeia de produção, mas também um aumento de consumo que houve na pandemia, porque os países ricos resolveram fazer aquilo que o Estado tem que fazer, que é ajudar as pessoas a passarem pelos períodos mais delicados. Aqui, por motivos que são de conhecimento geral e por alguns que são de decisão dos governos federais e locais, a ajuda que foi dada não foi suficiente e não foi comunicada com uma forma, dessa forma mais assertiva por quem estava concedendo, aí eu me refiro ao governo federal, e as pessoas de fato tiveram muitas dificuldades, a gente está falando de um país pobre e em que às vezes parar de trabalhar por dois, três dias significa para aquela pessoa uma ausência de qualquer tipo de recurso, não é? então, eu queria dizer isso aqui também, que é claro, em nenhum momento nós como jornalistas viemos a público na Rádio Bandeirantes para deixar bem claro, viemos a público para dizer escuta, não, isso aqui não tem que ser assim, sai todo mundo na rua, não existe de forma alguma, mas eu, a gente em alguns momentos deu voz a essas pessoas contando as suas histórias pessoais e reais do impacto que estava havendo aqui naquele momento e eu não acho que isso seja ser apoiar uma política negacionista, mas é também contar para o nosso público que consequências graves estavam acontecendo e que as soluções não estavam sendo efetivas, não é? Nós tivemos, eu acho que é durante todo esse tempo, não é, Pedro? Várias vezes em que nós conversamos com secretários estaduais de saúde, CONAS, secretários dos estados em São Paulo também, o posicionamento das áreas de saúde, eu acho que consegue até ser um pouco mais desinculado ali da política do que dos próprios governadores, então isso dava um lastro de pessoas que atuam na área médica, ou que pelo menos tem ali um tráfego melhor na área médica do que aquele político que nunca pôs o pé num hospital, então de fato isso foi interessante para a gente até contar para o ouvinte como cada estado estava vendo a pandemia e a pressão que os estados também fizeram sobre o governo federal em relação a recursos, em relação a vacina, a organização, algumas vezes colocamos entidades médicas no ar falando a respeito disso, mas de fato não houve um posicionamento mais claro por parte delas a respeito, aí acho que é uma questão muito mais ligada aos médicos e a relação dos médicos com as suas entidades, não é? Mas o que eu senti falta foi que em algum momento essas entidades viessem a público defender profissionais que estavam passando por momentos difíceis e sendo atacados por seus posicionamentos, não é? e elas servem para isso também, isso eu não vi acontecer, mas serviram para a gente de fonte, sim, por muitas vezes e acho que isso tem que ser dessa forma, até porque a gente não pode ignorar que são entidades constituídas e que representam uma categoria, né? É, eu vi ao contrário, viu? Nós fomos, pegando esse aspecto que você lançou, Thaís, do lockdown, eu e o Vidal e os infectologistas, nós fomos da turma do Fica em Casa, como dizem popularmente, e lá vem um cara do Fica em Casa e ficar em casa, esse tipo de medida, como o Vidal falou, é alguma coisa que a gente aprendeu de outras situações e que em um determinado momento funcionou, tem circulado, eu acho que eu até mandei para vocês recentemente um artigo reflexivo, será que o lockdown entregou aquilo que prometi ou não e tem um grupo que acha que não, tem outras pessoas que acham que sim, eu pessoalmente acho que naquele momento salvou vidas, se não diretamente, pelo menos retardando o impacto da Covid, porque senão ia ter gente morrendo por falta de leito no começo, na largada, e a gente pode falar depois um pouquinho disso, se precisava ter morrido tanta gente, não só por falta de vacina, mas pelo número de infectados que a gente teve e pela qualidade da assistência que a gente ofertou, você não consegue, você pode até comprar respirador e abrir leito de UTI, mas se você não fabrica um intensivista e uma equipe médica para cuidar de um paciente tão complexo da noite para o dia e isso teve resultado no óbito. Mas aí eu queria voltando um pouquinho para essa questão do jornalismo, Pedro, perguntar para você e fazer um elogio. Acho que houve um momento crítico na Covid que foi quando o Ministério da Saúde tomou a decisão de mudar a maneira de informar os casos e a imprensa se organizou num consórcio e hoje a informação que a gente tem de casos, mortes, vacinação, vem de um consórcio de imprensa de jornalistas. Como é que você como jornalista sentiu este momento e vê o papel da imprensa? Eu considero que todo mundo fala muito dos médicos, mas eu acho que a imprensa foi essencial e tem sido para a gente salvar vidas também. Como é que é a tua visão? Como é que você viveu isso de dentro, Pedro? Primeiro, muito obrigado pela consideração a todos nós aqui em nome dos jornalistas. E segundo, a nossa solidariedade quando o senhor falou da patrulha, seja bem-vindo ao clube aqui. Como disse a Thais, a gente sabe muito bem como é que funciona isso diariamente. Mas é o seguinte, em relação a esse ponto das informações, da divulgação das informações, foi lamentável o que fez o Ministério da Saúde. Não é dessa forma. Você não vai conseguir esconder corpo. Os senhores são médicos, sabem muito bem disso. Você pode esconder qualquer tipo de modalidade criminosa. O que não dá para esconder é corpo, homicídio, morte com causa suspeita. Isso não tem como esconder, vai colocar onde o corpo? Então, era uma estratégia. Se foi uma estratégia pensada ou não, nós não apuramos isso a esse rigor. É claro que é muito estranho, é lamentável que nós podemos fazer apenas correr atrás de outras informações, como foi feito por parte da imprensa, porque, é claro que a informação era a principal arma que nós tínhamos. Naquele momento, não tínhamos ainda todas as clarezas, toda a informação sobre eficácia de vacina, sobre os tratamentos. Então, o que se tinha era informação. Então, se tinha informação que estava crescendo mais numa região, na outra, os senhores acompanharam as variantes, Manaus, não preciso ficar detalhando aqui, é apenas, são lembranças simbólicas de como a informação é uma arma fundamental para você vencer uma guerra como essa do vírus. E o governo optou em determinado momento por não divulgar mais esses números, as secretarias municipais e estaduais tinham esses números, então foi apenas um trabalho de coleta dessas informações todas. Eu não acho, viu, doutor Evaldo, e aqui é uma percepção muito pessoal, encarem isso não como uma apuração, mas eu não acho que essa questão tem influenciado tanto na vida das pessoas, sim tem atrapalhado nas estratégias dos especialistas, dos governantes, isso pode ter atrapalhado e pode ter impedido até uma ação que pudesse reduzir um pouco o crescimento dos casos, das contaminações em determinadas áreas. Em relação ao Conselho Federal de Medicina, eu fui muito crítico à postura do Conselho Federal de Medicina, porque acho que faltou vir a público com mais frequência para explicar também para a sociedade, acho que meteram os pés pelas mãos quando foram defender a cloroquina, o kit Covid, tanto é que foram parar na CPI por isso, não fosse essa manifestação desastrosa, possivelmente pudessem passar ali sem grandes holofotes na CPI da pandemia e acabaram se enrolando nessa questão. É claro que tem um componente muito político por trás disso tudo, mas do ponto de vista técnico a crítica é plenamente cabível aqui. A sociedade brasileira de infectologia trouxe muito mais prudência, trouxe mais responsabilidade, outras entidades também, os departamentos de infectologia das grandes faculdades do país souberam se posicionar de uma maneira muito mais inteligente e de uma prestação de um serviço para a sociedade muito mais eficaz. o que a gente precisa entender do ponto de vista da política quando a gente aborda esse assunto aqui é que hoje nós temos um presidente da república que vive do embate, vive do conflito, a sobrevivência dele está nisso, eles estão acompanhando a questão do Supremo Tribunal Federal, os debates intensos que nós estamos tendo em questões que não têm a ver diretamente com a Covid, mas é uma estratégia de um político e a gente tenta passar isso, até tentou durante a Covid passar isso, dando a devida importância para cada declaração e colocando nesse contexto. Olha, esse político vive disso, ele precisa disso para alimentar sua militância, para conseguir se aproximar do seu eleitorado, para não perder a popularidade total e agora muitos, claro, ficaram descontentes com a postura adotada aí pelo governo nessa questão do Ministério da Saúde de parar de divulgar os números, de ter um comportamento bem lento na aquisição de vacinas, quando a gente já estava vendo o mundo vacinando, já estávamos vendo segurança nessas vacinas e também na insistência de que o tal remédio pudesse ser a salvação da lavoura quando já não se tinha mais nem dúvidas a respeito disso. processo. Então, desse ponto de vista, nós precisamos ter clareza a respeito da participação de cada um dos atores, das organizações ligadas à medicina e dos políticos e aqui, quando eu estou falando do presidente, também estou falando dos senadores envolvidos na CPI em determinados momentos nós vimos um verdadeiro show político lá, não havia interesse algum em se aprofundar uma investigação séria. É uma exploração mesmo política como acontece nesses casos, acredito que nesse ponto também a imprensa é importante para pontuar para aqueles que estão acompanhando e dar importância para aquilo que é o mais relevante, desprezando a informação que não tem um interesse público, tem apenas interesses pessoais como a gente acompanhou muitas vezes durante a pandemia. Eu só queria falar uma coisa e já que vou te passar, Vidal, que era para você mesmo. Nem tudo foi ruim na pandemia, a gente conheceu gente e fez amigos, e eu, Vidal e todos nós acabamos conhecendo muito repórter. E já que você citou a CPI, Pedro, a Rádio Bandeirantes esteve presente na CPI, porque um dia eu estou lá assistindo quem aparece no telão da CPI, Agostinho Teixeira, não sei se vocês viram e brincaram com ele, porque tinha uma foto dele lá, uma matéria que ele fez e tal, isso mostrou a importância da imprensa. E não sei se foi o Agostinho ou o Zaidan, que uma vez eu estava dando uma entrevista e me perguntou, deixa eu perguntar uma coisa, como é que os médicos se informam? Como é que vocês se informam durante a pandemia? E aí eu vou terceirizar essa pergunta para o Vidal, Vidal, como é que foi a tua informação, como é que tem sido a tua informação ao longo da pandemia, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? E, por favor, faça a intervenção e a colocação que você queria fazer. Claro. Tem sido um trabalho diário e bastante solidário, eu acho, principalmente solidário, eu acho. Eu tenho a clara impressão que nesses momentos de crise, um dos principais valores que ficaram mais em evidência foi a generosidade dos colegas do mundo afora e dentro do país, da América Latina, porque houve uma necessidade de trocar experiências, de trocar informações, sejam experiências pessoais, sejam desabafos, sejam artigos, ou o mais importante muitas vezes a interpretação do artigo no conjunto da informação, que eu acho que isso tem trazido um amadurecimento muito bom em relação ao que representa uma novedade científica dentro do conjunto do conhecimento daquele momento, que muitas vezes era necessário entender qual era o tempero que estava se acrescentando ou se estava retirando daquela receita, mas sem perder de vista o cardápio inteiro. Então, eu acho que essa complementação foi muito importante diária, revisar artigos e os colegas em cada um dos seus setores, UTI, pronto-socorro, enfermeria, ou inclusive no trabalho virtual, fizeram uma labor complementar. Eu acho que se teria que escolher uma mensagem, talvez seria o da solidariedade entre o corpo clínico, que se alimentou mutuamente e que muitas vezes deu suporte para poder continuar. o trabalho acho que foi bem cansativo, mas também importante. Eu queria retomar algumas coisas que o Pedro colocou e direcionar para a Thais dois questionamentos, na verdade, porque uma das coisas que eu sempre me perguntei, como que dentro do trabalho editorial do jornalismo, bem feito, ponderado, como o jornalismo que vocês fazem, como temperar um Conselho Federal de Medicina, um Conselho Regional de Medicina, um Ministério da Saúde, as sociedades científicas, as opiniões de pessoas, líderes de opinião, como entender esse universo informativo dentro da linha editorial de um veículo de comunicação e como estabelecer essas prioridades desde a perspectiva de vocês. É uma questão que, desde o meu ponto de vista, é muito complexa, mas queria tentar entender esses bastidores de como alencar, como jerarquizar essas opiniões, essas informações. E a outra questão é que temos visto todo tipo de jornalismo na pandemia, assim como, lamentavelmente, temos visto todo tipo de medicina também. Quem que faz a curadoria do jornalismo sem perder essa liberdade de expressão? às vezes é um princípio, um preceito que se estabelece como lei, mas tem veículos abertamente negacionistas que hoje, até hoje, combatem o negacionismo, combatem, perdão, a vacina, ainda alimentam o uso de ivermectina e outras medidas completamente pseudocientíficas. Quem que faz essa curadoria dentro da mídia? Alguém que controla isso fora das checagens, dos próprios controles que alguns meios elaboram, por que não se levantam vozes exercear a liberdade de expressão, apontar e dizer que essa informação está desinformando, está contribuindo para dificultar o controle da pandemia? só coloca, doutor, acho que as discussões fundamentais que a gente tem hoje, e que vão muito além da verificação ou não, da velocidade de uma informação, mas estão ligadas à responsabilidade da informação e da, acho que é a discussão que a gente tem visto também ser travada agora, até onde vai a liberdade de informação e até onde a responsabilidade com o meio social impede que algumas coisas sejam colocadas, não é? Eu posso falar pelo nosso trabalho, não posso falar pelo trabalho de outros veículos, é claro que a gente sabe que alguns deles, falando só um pouquinho, tem orientações políticas claras, não é? Porque seguem o mesmo discurso durante todo o tempo da programação no ar para a rádio e TV, ou para veículo impresso, não tem ali uma diversidade de opinião, então é muito claro que aquele veículo optou por uma corrente, optou por uma corrente e ele tem, a rigor, a possibilidade de fazer isso, porque, como o senhor disse, a gente tem, a gente teve bons e maus exemplos durante a pandemia, eu acho que os bons exemplos foram mais presentes, ainda bem, e acho que nós aqui como profissionais estamos saindo melhores depois de tudo isso, mas a gente tem profissionais que não agem da melhor forma, com melhores práticas em todos os lados, então se você junta um médico e um jornalista que ambos têm ali o mesmo objetivo de difundirem uma mensagem que não é correta, você tem um meio, você tem um instrumento e você tem o porta-voz, aí é a combinação quase que perfeita, como é feita a curadoria, a gente aprendeu a fazer essa curadoria, isso que eu estava falando no começo, já com o carro andando, porque as nossas fontes da área médica não estavam, não eram fontes que estavam ligadas a uma pandemia, não eram, a gente conhecia o doutor Evaldo já de muito tempo, conhecia outros médicos, mas numa outra relação, então a gente teve que ir aprendendo, conversando com as pessoas, verificando o quanto de fato elas eram reconhecidas pelos seus pares, pela comunidade científica, a capacidade, isso para a gente é algo fundamental também, não é? Às vezes a pessoa detém o conhecimento, mas não consegue expressá-lo, né? Isso não tem um problema nenhum para um médico, mas para um médico que dá uma entrevista é um problema, então é claro que isso é também colocado ali como um divisor de águas e aquilo que o senhor falou no começo, as correntes majoritárias, elas são claramente identificáveis e por mais que haja algum tipo ali de variação dentro delas, ela é uma variação menor do que aquela oposta, que é a corrente minoritária e que tem menos adeptos e que vai numa linha absolutamente contrária, não é? Então, isso também nos noteou, a gente acha que sai dessa pandemia conhecendo muito mais gente na área de saúde, conhecendo um pouco mais como é feita a pesquisa, a gente teve que pesquisar também, ler e atras, ler artigos científicos, ler livros sobre pandemia, essas coisas todas, porque para a gente foi um aprendizado, não é? E acho que dessa forma é possível. e assim, de verdade, doutor Vidal, tendo ali um pouco de informação, de conhecimento, de tráfego no meio, de, tem, a gente conhece muitos colegas que são também especializados em jornalismo científico e que nos ajudaram nessa hora de falar, olha, vai por aqui, não vai por aqui, isso é corrente, então, se a gente tiver um pouquinho de bom senso e um pouco de boa vontade, dá para fazer de uma forma, não vou dizer maravilhosa, mas honesta e correta. Quando isso falta, aí é complicado, né? Então, acho que dessa forma a gente trabalhou, a gente foi ali cada vez mais conhecendo fontes e fontes foram indicando fontes e a gente foi conseguindo ampliar o trabalho e identificando as correntes majoritárias, mesmo que a gente, acho que a nossa função também expor ao público que dentro das correntes existem visões diferentes, né? A ciência nunca foi monolítica, né? Se fosse, ela não evoluaria como ciência. Então, também dispor isso e fazer a pessoa entender que isso é normal, ainda mais num ambiente tão novo e tão desafiador como foi a pandemia, não tem problema nenhum de mudar de opinião no meio. A gente não sabia nada do zero para o um, para o um, para o dez, tem um caminho longo, né? Que você vai ali fazendo, a gente viu muito, muito jornalista e principalmente mais militantes, enfim, se apegando a erros que foram cometidos por profissionais no começo da pandemia, não é? Essa não tolerância com o erro, no momento em que o erro era inevitável, também acho que jogou contra a boa informação e eu tenho certeza que isso, na Rádio Bandeirantes, a gente nunca fez, mesmo quando alguns profissionais mudaram de rumo ao longo do tempo. Ainda bem que mudaram, né? Porque senão a gente também não teria saído do lugar nessa, né? Aís, falando nesse mudar de rumo, eu tenho aqui o Rodrigo Nardelli, que é um colega de vocês, repórter de TV, e ele coloca aqui qual a estratégia que os médicos costumam usar para os pacientes negacionistas e se essa estratégia poderia ser usada para informar o público que custa acreditar na ciência. Rodrigo, uma das coisas que mais nos deu trabalho nessa pandemia são os pacientes negacionistas ou que queriam esses remédios miraculosos. Eu vou te contar um episódio pitoresco, eu mal saí de casa durante muito tempo e um dia um amigo de infância falou, um sábado à tarde, cansado, já num momento da pandemia um pouco mais suave, ele falou, vamos tomar cerveja ali num clube e tal, não vamos ninguém, só vou eu, você e o fulano. Bom, espaço aberto, tomou uma cerveja, sábado à tarde, estava precisando, fomos. Cheguei lá, o eu, ele e o fulano virou uma mesa de pessoas. E ao meu lado tinha uma pessoa que de repente começou a falar algumas coisas e tal e defendendo tratamentos já numa altura que não tinha. Eu falei, não, você quer saber mais do que eu, nesse aspecto? Eu era engenheiro, eu sou médico, ele é engenheiro. E ele estava brigando porque eu dava dovalgina para tratar muitos pacientes, hidratação, repouso, novalgina e monitorar a evolução clínica, que era o que tínhamos. e ele não, ele queria dar tudo. Então, você vê o nível de absurdo, Rodrigo. Então, a gente perdia muito mais tempo e cansaço, esgotamento, explicando obviedades e desfazendo. E por isso que esse tema da fake news e da comunicação é muito caro para nós, porque a comunicação torta construiu monstros, monstros leigos que exigiam de nós, né, Vidal, que a gente prescrevesse esse kit Covid. E eu queria, então, perguntar, Pedro, o que você acha desses kits Covid, dessas situações? E abordar também algumas coisas que eu não vi que surgiram muito e que foram muito mal trabalhadas, talvez, que foram prefeituras e locais que fizeram receitas com kit Covid, que o colega só batia o carinho e põe lá a quantidade de comprimidos, né? Então, conta para a gente, Pedro, como é que você lida com esse público negacionista que quer ouvir aquilo que eles querem ouvir e que a gente sabe que não é verdade? E aproveita e conta para a gente se você viveu alguma coisa assim que te marcou nessa pandemia ou porque foi engraçado ou porque foi difícil de noticiar ou de lidar. Doutor Evaldo, tem uma questão que é muito importante aqui, né, já que nós vamos entrar nessa seara, que são ouvintes que não sei nem se a gente pode classificar como negacionistas, mas que tomaram cloroquina em algum momento do tratamento e conseguiram vencer a doença e atribuem a cloroquina à cura da Covid e ninguém tira da cabeça do sujeito isso. Tem alguns ouvintes que são muito mais próximos de nós e a gente consegue ter até uma conversa fora do ar, pelas redes sociais, eu gosto muito de acompanhar essas manifestações aí dos ouvintes. quando eu tenho tempo eu procuro responder a alguns deles, eles têm alguns questionamentos, às vezes têm algumas curiosidades, querem saber se a Thais é casada ou não, mas isso deixa pra lá. Mas às vezes eles querem aprofundar alguma coisa que foi pro ar na rádio ali e questionar um comentário de uma maneira educada, né, porque aqueles que já vêm com xingamento a gente despreza e não leva pra frente. Mas tem muitos desses ouvintes e alguns deles são de um plano de saúde famoso aí que adotou essa prática e eles eu nem considero negacionistas, sabe, eles não são, eles entendem a gravidade da pandemia, eles entendem a importância da vacina, mas eles não entendem por que que não se pode receitar cloroquina se ele tomou cloroquina e depois evoluiu e teve uma melhora do quadro clínico conseguiu vencer a covid sem ir pro hospital e tudo mais. Eu, quando eu tive covid, eu tive covid pelo que se sabe, né, porque só fui detectado o exame uma vez, justamente na eleição, no período da eleição de 2020, eleição pra prefeito, fiquei pé da vida pra não dizer outra palavra aqui, porque a gente tava numa cobertura importante lá na rádio, é claro que tinha a covid e foi um momento que a gente conseguiu descolar um pouco da covid porque precisava falar da eleição, então a gente tava muito preparado lá, a Thais fez um cronograma de entrevistas interessante, os candidatos passaram por lá, a gente abordou aspectos além da covid, foi uma eleição muito disputada aqui, vocês acompanharam em São Paulo, tinha em outros estados também, eu gosto muito de política, então era um momento importante aí da carreira e da vida, né, e aí na véspera do primeiro turno eu descobri que tava com covid e aí comecei a receber as orientações, não podia ir pra rádio, aí não consegui mais trabalhar em determinado momento, porque comecei a ter efeitos mais graves aí da doença até um determinado momento que eu tive que ir pro hospital buscar um suporte hospitalar com oxigênio, fiquei quatro dias num apartamento no hospital com oxigênio e com esses medicamentos pra controlar a temperatura, não tomei cloroquina nem nada, mas confesso que na época eu perguntei pro médico, falei, pô, não é o caso aí de testar, eu sou jovem, mal não vai fazer, porque era aquilo que a gente ouvia de alguns ouvintes ali e eu confiava e confio naqueles ouvintes, não que eles tenham se curado com cloroquina, não sou especialista pra dizer, mas naquele momento eu também me coloquei em dúvida e aí a orientação que foi me dada é o seguinte, esquece isso, não tenho a menor possibilidade, e aí fui me recuperando, consegui superar a covid, depois fiz um repouso, recebi uma boa orientação sobre o pós-covid, que é algo importante que a gente tem tratado e já tratou com mais ênfase na rádio, que é esses cansaços que a gente tem, são os sintomas que persistem mesmo depois do período em que o vírus é detectado no organismo, então, eu, não é uma situação pitoresca, mas no momento ali de maior gravidade eu tentei me recorrer a isso, perguntei pro médico que estava tratando de mim sobre essa questão e claro que isso foi afastado de pronto e depois percebi que realmente era o melhor tratamento, agora, é difícil você tirar isso da cabeça das pessoas, sabe, nesse debate aberto aqui e com muita liberdade, é difícil você, nesse contato que eu tenho com os ouvintes da Rádio Bandeirantes pelo menos, é muito difícil você tirar isso da cabeça dessas pessoas, agora, tem os mais radicais, aí esse não dá para evoluir muito na conversa, é um sujeito que não quer tomar vacina, que não acredita na eficácia da vacina hoje, que insiste que só a cloroquina pode salvar, que tudo isso é uma bobagem, que todo mundo deveria sair por aí no auge da Covid, porque quanto mais gente pegasse, mais resistência nós íamos criar imunidade de rebanho, aí não tem muito como evoluir porque o sujeito não está preparado para uma discussão desse nível, agora, para aqueles que ponderam algumas coisas, eu acho que é importante dar voz assim, e acho que é daí que nós vamos também conseguir convencer com argumentos de que há hoje um caminho muito mais certo para se combater a pandemia sem a utilização desses medicamentos. Vidal, você percebeu a fluidez, a leveza com que o Pedro fala de temas médicos, a Thais também, olha, nós dois podemos ir embora porque eles já estão dominando, é muito contato com o doutor Evaldo aí, né, 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 extremamente, extremamente importante isso, Pedro, que você comenta, né, porque muitas vezes a gente acaba colocando em um único balaio, né, todos os perfis de questionamentos ou de negacionistas, né, às vezes é desinformação, né, e nesse ponto que eu queria parar um pouquinho porque existe um pensamento mágico, né, de alguma forma que predomina muitas vezes acima de um pensamento crítico, um pensamento científico e que só vem lá de trás, né, é uma realidade muitas vezes que tem a ver com uma estrutura educacional, né, e inclusive dentro da formação médica, né, como comentava no início, existe uma pouquíssima carga, tirando as faculdades, né, de excelência, né, que temos no país, né, uma pequena carga curricular sobre métodos científicos, sobre leitura crítica de informação médica, né, e isso muitas vezes acaba pensando numa situação dessas onde vimos que muito facilmente médicos aderiram a estas estratégias quando já existia um corpo de conhecimento grande, né, Thais, você quer achar em relação a isso, como a gente poderia melhorar esta situação de ter talvez uma visão um pouco mais crítica, né, porque é uma condição pré-pandêmica, existe um inquérito grande do Ministério da Saúde de 2019 mostrando que 75% da população brasileira tomaria um antibiótico diante de um resfrio comum, né, então isso que eu acho que é o início perfeito, né, para elaborar esse tipo de tratamentos mágicos, de intervenções sem sustento, mas temos luz no final do caminho, é possível tentar direcionar, porque em países onde houve uma organização centralizada e com liderança importante, isso tem funcionado muito melhor, lamentavelmente não tivemos isso em nível federal e muitas vezes em nível estadual também, né, deixa eu complementar, claro, como olhar isso desde uma perspectiva a futuro, é possível melhorar isso? Thaís, antes de você responder, eu queria complementar a pergunta do Vidal com essa reflexão, eu fui estudar um pouquinho sobre o negacionismo da vacina, por que as pessoas não tomam vacina? E eu encontrei na literatura científica várias informações e uma vem exatamente o que o Vidal fala, que é a questão da informação, não é que as pessoas são negacionistas, elas simplesmente não têm informação nenhuma, ou tem uma informação viciada, um líder religioso que fala e tem dados de países, tem um estudo muito interessante que mostra países de diferentes níveis de desenvolvimento e que mostra que nos países menos desenvolvidos, às vezes as vacinas são mais aceitas do que nos países desenvolvidos e onde nos países desenvolvidos, onde as pessoas leem mais nos jornais, eles aceitam mais as vacinas, onde as pessoas acreditam mais na ciência, eles tomam mais vacina e as pessoas com algum viés político ou com alguma literatura torta, elas não querem se vacinar e esses são os negacionistas reais e verdadeiros que têm informação. Mas eu desenvolvi e aí eu queria, assim, eu mudei ao longo da pandemia nesse aspecto, eu, talvez no auge da pandemia, a gente mais estressado, sobrecarregado, eu tinha uma tolerância quase que zero com esse tipo de paciente que foi descrito e com essa situação. Hoje eu sou mais tolerante, eu procuro entender um pouco desse pensamento mágico de as pessoas quererem e acho que também a gente está num momento de chegar num equilíbrio porque nós estamos num momento epidemiológico de transição. Hoje não dá para você ser o negacionista extremo que nega a pandemia, mas também não dá para a gente querer viver numa bolha e falar não vamos fazer mais nada, porque afinal de contas, para que a gente desenvolveu testagem, para que a gente foi estudar patogenia, desenvolveu vacina, tem antivirais, se não para que a gente use essas ferramentas. Então, um pouco disso da pergunta do Vidal e como é que você encara essa mudança, será que a gente tem que ser mais tolerante, tem que informar melhor, qual que é a tua visão como jornalista e pessoa, Thais? Eu vou confessar que como jornalista eu sou tolerante, mas como pessoa não tenho a menor paciência, como jornalista eu tenho que ser, porque a minha profissão faz parte, estou ali para isso, mas como pessoa doutora Valda, eu sou que nem o senhor no auge da pandemia, mas não perco meu tempo, ok, tchau, vira as costas e vai embora, porque eu acho que eu tenho coisa melhor para fazer, mas algumas coisas aqui sobre isso, acho que em nenhum momento da minha vida como jornalista, eu me vi com o peso da responsabilidade tão forte nas costas, eu acho que o Pedro deve ter sentido isso também, porque as pessoas eram ávidas por informação e eu acho que esse é o caminho, até porque o Vidal está colocando, as pessoas querem informação, desde que seja uma informação acessível, e aí a gente está generalizando, porque é claro que existe uma parcela que quer ouvir aquilo que quer ouvir, e se aquilo não é exatamente o que ela quer ouvir, ela tenta uma outra fonte até achar alguém que entregue o pensamento mágico, tem gente para tudo, mas uma boa parte do consumidor de informação tem sim vontade de consumir também informação científica, e a nossa responsabilidade, além da curadoria sobre a qual o Vidal falava, a responsabilidade de colocar as pessoas certas no momento certo, e entender a especialidade de cada um, e sinalizar, explicar isso para o ouvinte, olha, essa pessoa, ela tem essa linha de estudo, é por isso que ela está falando sobre isso e não sobre aquilo, enfim, mas além disso, o peso da responsabilidade do tom do discurso, porque foi um período muito longo, um período de muita insegurança, de muita incerteza, de desafios pessoais para todos, então muitas vezes eu me peguei assim me questionando, puxa, será que eu estou passando um pessimismo além do que eu deveria nesse momento em que as pessoas já estão precisando de algum alento, às vezes estão se fechando para noticiário relacionado à pandemia porque não conseguem mais consumir esse tipo de notícia e eu estou forçando a mão e algumas vezes também eu falei, puxa vida, será que eu estou passando uma visão aqui demasiadamente positiva no momento que não comporta essa visão, será que eu como comunicadora vou ter aqui o poder de influenciar quem está recebendo a minha mensagem de uma forma negativa, isso é uma preocupação muito grande, é diferente da gente fazer um programa por exemplo com opiniões políticas, cada um fala o que acha, vida que segue, ok, aí o ouvinte te xinga, o outro elogia, mas assim, quando a gente está falando de decisões que podem influenciar na continuidade da vida da pessoa mesmo, sabe, eu fico em casa, não saio de casa, tome isso, não tome aquilo, ouça esse médico, não ouça aquilo, foi muito complicado, mas a gente sentiu também que as pessoas tinham muita vontade de consumir informação científica, e eu acho que a pandemia abriu essa janela, então, se a gente tem aqui uma oportunidade de melhorar o conhecimento científico de quem consome informação, e o rádio é um meio muito popular, não é, porque é universal, 100% da população tem acesso a rádio, de alguma forma, ou no rádio, ou no carro, ou no celular, enfim, ele é mais acessado hoje em termos de alcance no Brasil do que a TV, que também é quase universal, então, da gente usar essa janela que foi aberta de interesse, de até um pouco mais de familiaridade com esses temas, essas palavras que o Pedro colocou no começo aqui da conversa, que a gente não usava e agora usa com abundância, para colocar outras discussões em prática. Eu acho que sempre, como diria a minha avó, quando a gente fala alguma coisinha fica, mesmo que a maior parte não seja absorvida, uma coisinha fica, e se uma coisinha ficar, a gente já está ajudando. Agora, também acho que é uma questão de informação, mas não só de informação, né, Vidal, porque o SUS mostrou o quanto era importante nesse momento, a gente viu a diferença do que aconteceu em atendimento de saúde no Brasil e nos Estados Unidos, não é, e isso aí é porque a gente tem aqui um acesso universal, mesmo que capenga, sabemos de tudo isso, mas é um acesso universal, e dessa forma tem que ser. Mas, o SUS sempre foi muito maltratado e muito mal visto por uma parcela da população que se acha ali acima da carne seca. Foi interessante porque muita gente que nunca tinha pisado num posto de saúde pisou para tomar vacina e saiu de lá falando, olha, até que não é tão ruim, não é? Teve muita gente que se deparou com a importância de um atendimento universal, entendendo que isso é uma coisa que vale para a sociedade como um todo e que beneficia a todos e não só aqueles que são atendidos, mas, o fato de algumas pessoas muitas vezes tentarem ali a solução caseira, e a gente, é porque é difícil conseguir atendimento, né? Então, o seu vizinho tomou o remédio tal, o seu tio tomou o remédio tal, os dois melhoraram para dor no pé, como é que você vai ficar ali dez horas esperando atendimento médico? Então, acho que a gente também tem que compreender um pouco aqui até a natureza, né? Das pessoas e do que elas esperam, de fato, elas querem a solução. Se a solução tradicional não aparece, elas recorrem a uma solução mágica, então, aí eu acho que não é uma questão só de comunicação, né? O buraco é mais embaixo, é uma questão de estrutura mesmo do que a gente oferece de qualidade de saúde para quem mora aqui, né? Ô, Thais, eu estou aqui olhando, o Cláudio fez uma pergunta, a Regina bateu palmas, eu pus um vivo o SUS aqui, a colega Giovana falou da perda de credibilidade do Ministério da Saúde, que é uma pena, e eu, infelizmente, nós estamos aqui já chegando na reta final, porque a gente tem um teto às nove e trinta, porém, além do teto, tem um compromisso que hoje tem jogo do Pocah Júnior, quer dizer, do Corinthians, Libertadores, né? E nós outros somos todos Corinthians? Oi? Então, Thais, só para a gente então entrar na reta final, eu vou pegar, passar a palavra para vocês, com essa consideração do Cláudio, se a Covid-19 vai influenciar o futuro do jornalismo de uma maneira mais geral, e se vai qualificar ainda mais a informação no aspecto puramente técnico. Então, eu queria passar essa pergunta para você e para o Pedro e aproveitar que vocês façam também algumas considerações, depois, Vidal, por favor, as suas considerações e aí a gente encerra o nosso evento. Eu vou falar rapidinho aqui, doutor Evaldo, jornalista é cético, né? Por natureza, e acho que a gente tem que ser mesmo, aquilo que o Pedro dizia, a gente tem que desconfiar de tudo, porque senão a gente é muito facilmente convencido e não, é o questionamento que leva a respostas diferentes, não é? Então, quando no começo da pandemia se falava, ah, o ser humano vai sair tão melhor dessa, vai aprender, é uma lição, foi o contrário, né? Se a gente olha o que está acontecendo hoje, isso não se concretizou. Então, eu não tenho muita esperança de que isso aconteça, eu acho que se abriram janelas, eu não vejo um movimento geral, não, eu acho que se abriram janelas e para quem quiser aproveitá-las, elas estão abertas, né? Para melhorar, acho que a qualidade da informação ligada à medicina, à saúde, à informação científica, que é veiculada, elas estão abertas, porque elas foram ali praticamente arrombadas pela COVID, e acho que permanecem abertas, e a gente tem que aproveitá-las. Se de forma geral isso vai mudar, eu acho que não, eu acho que não, até porque a tendência é as pessoas quererem retomar a situação anterior, né? Eu acho que esse é um período que nós vamos todos levar para as nossas vidas, dos nossos filhos, aquilo que a gente vai lembrar, e acho que a gente hoje, aqui nesse horizonte de momento diferente da pandemia, tenho medo de novo de falar fim da pandemia, mas de pelo menos um momento diferente, eu acho que a responsabilidade do discurso de jornalista para mim ficou muito mais evidente depois desse período, sabe? Porque, de fato, a gente é capaz de ajudar ou de causar estrago naquele receptor da mensagem, independente do que é dito. E isso acho que foi, para quem tratou esse assunto com seriedade, foi um sino que tocou na cabeça de todos nós. Queria dizer também que eu adorei participar aqui, foi um prazer, podem convidar sempre. Terminando aqui, já vou correr para o radinho e ouvir a Rádio Bandeirantes, que hoje tem jogo do Corinthians, não é, Pedro? É isso aí também. E nós, como bons corintianos, estamos aqui um pouquinho nervosos. É, com essa quantidade de secadores aqui, reforçar aqui o sal grosso, pelo menos. Olha, o doutor Evaldo falou que nós falamos bem de medicina, mas fomos aqui provocados intensamente, ele e o doutor Bidal, como jornalistas aí também já estão aprovados para sabatinar qualquer um dos entrevistados. Boas colocações, perguntas e provocações como tem que ser num ambiente democrático como esse que nós estamos participando. Em relação ao futuro do jornalismo, o que a gente sente, também concordo muito com o que a Thais disse, não vou ficar repetindo aqui a respeito da expectativa que ela tem, que é basicamente a que eu tenho também e certamente a grande parte dos colegas. O que a gente precisava investir mesmo para ter e subir um pouco o degrau e tentar evitar que essas situações vividas aí na pandemia com falta de informação era investir em educação. A educação, sem sombra de dúvida, é o maior desafio do pós-pandemia. Não tenho dúvida disso, não é o SUS. O SUS tem seus problemas, o jornalismo tem os seus problemas e nós vamos conseguir vencer tudo isso com mais educação. Se nós soubermos cobrar das autoridades, soubermos lidar e os especialistas em educação souberem lidar com esse pós-pandemia, a gente pode ter expectativa. Porque quem acredita em uma fake news é alguém que não tem uma educação, não tem uma formação. Você abre hoje o seu WhatsApp aí, os senhores todos que estão participando aqui são médicos, são jornalistas, tem um grau de informação elevado em relação à grande parte da sociedade. Agora, sem uma base sólida ali que possa já separar o joio do trigo logo no início da conversa, a gente não vai, a gente vai conseguir cortar pela raiz esse mal, que é a disseminação de notícias falsas, informações falsas, que faz com que muita gente tenha proveito político e, como eu disse aqui, ganhe até dinheiro com isso. Então, eu acredito muito mais no desenvolvimento da sociedade, com educação, de qualidade, com sujeitos mais formados do que nós temos hoje, com maior grau de instrução e formação para tentar vencer essa fake news. Acho que essa é a melhor arma, não adianta querer tentar controlar a informação, isso não vai dar certo, isso é um caminho perigoso também para a liberdade de expressão. Então, é dessa forma que acho que a gente pode trazer aí um proveito da pandemia para não provarmos mais de experiências como essa. Para finalizar, um contato rápido que eu tive com um ouvinte da Rádio Bandeirantes, que era desses negacionistas extremos aí em relação à vacina, e aí ele criticava toda vez que a gente trazia alguém falando de vacina, vocês estão fazendo propaganda de vacina? E eu tentava argumentar, falei, olha, informação, mas o senhor fica à vontade, eu não vou tomar nada, não sei o quê. Aí um belo dia ele me mandou uma mensagem, ó, tem fila aqui no posto da Vila Madalena, vocês não vão falar nada? Eu escrevi para ele assim, não entendi a sua mensagem. Ele falou, não, olha aqui a foto, tem fila para tomar vacina aqui na Vila Madalena? Eu falei, bom, o senhor que não ia tomar, não, é que talvez eu tenha que fazer uma viagem para Portugal, e aí assim, né, e eu tenho que levar minha mãe para Portugal. Falei, ah, então o senhor vai, mas vou tomar a Janssen, viu, a Janssen que eu vou tomar. Aí logo depois, eu não lembro se foi síndrome de Guilain-Barré, ou foi alguma coisa de coágulo aí que surgiu, que era um... Tá, eu estou falando, Guilain-Barré e tal, o cara é merudito, né? Foi porque não foi a notícia, me marcou esse caso. E aí, eu mandei para ele essa notícia de imediato, eu recebi, já mandei para ele, né, só para ver a reação que ele tem. Aí ele, ó, será que é sério? Vocês podiam fazer uma entrevista lá na rádio? Eu falei, tá vendo? Agora o senhor quer a informação aí porque interessa. Mas, deve ter muitos desses casos aí também, de gente que fala que não toma vacina e no fim das contas tomou a vacina lá. Doutor Evaldo, foi um prazer, nós estamos lá na Rádio Bandeirantes todos os dias, das 8 às 10 da manhã, a Rádio Bandeirantes vai completar 85 anos de vida, vocês imaginam a responsabilidade que a Thaís e eu temos nesse microfone, poderoso e também de muita credibilidade, é um prazer contar aí com a audiência de todos vocês, a participação, fiquem à vontade aí para criticar e mandar mensagem para nós, a gente gosta muito do contato com os nossos ouvintes, foi um prazer participar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Imagina, Vidal. Se não, muito brevemente só agradecer aí a presença do Pedro, da Thaís, extremamente valiosa, cada opinião, cada comentário, tenho a certeza que foram muito valiosas essas opiniões e eu acho que a única forma de orar é tentar aglutinar, né, comunicadores, médicos, profissionais de saúde, de modo geral, gestores, né, não tem outra forma e a gente não pode desistir nesse intuito e eu fico muito contente realmente de ter compartilhado esses minutos com dois profissionais da comunicação, com o Evaldo também, com o Edu, que também nos está acompanhando e todas as pessoas que se vieram com a gente, porque essa história não acabou, né, a gente tem que aprender do bom, do ruim, né, e eu fico com os bons jornalistas, fico com os bons médicos, fico com as boas enfermeiras, fico com os bons gestores, né, eu acho que temos que trabalhar em conjunto, não tem outro caminho e esperamos tempos melhores, certamente. Um forte abraço para vocês, Evaldo, estamos 3 a 1, viu, Evaldo, porque tem um peruano corintiano também aqui. Aê, muito bom. Bom, neste momento eu não vejo ninguém à minha frente, eu só quero dizer isso para vocês. Vou aproveitar enquanto dura. Olha, pessoal, eu anotei aqui algumas coisas e muito brevemente, eu queria só, voltando um pouquinho para alguma coisa que a gente falou, talvez o grande paradoxo da pandemia tenha sido a gente compatibilizar a medicina baseada em evidência, que é um legado que vai ficar, a gente entender o que é a medicina baseada em evidência, os seus conceitos e tomar decisões esclarecidas, com esse fenômeno do pré-print, que nos atazanou e virou uma febre durante a pandemia. Os pré-prints, que são publicações científicas ainda não realizadas por pares e que a cada momento explodem. Nós mesmos publicamos algumas coisas em pré-print durante a pandemia. Então, muito disso não vai dar em nada, outros viraram papéis, papers, artigos robustos e vem corroborando essa ciência. mas eu acho que esse é um aprendizado da pandemia. Medicina baseada em evidência, ciência. A segunda questão que fala um pouco dessa comunicação com vocês, quer dizer, o Twitter, ele se transformou numa ferramenta instantânea de comunicação e hoje é o Médio Twitter. Tem o Médio Twitter, os laboratórios, os pesquisadores terminam de fazer alguma coisa e já põem no Twitter. E a gente acompanhando as pessoas certas, os grupos certos no Twitter, tem muita coisa de muito boa qualidade e durante a pandemia se consolidou como uma ferramenta importante o Médio Twitter. Não sei agora, nesse novo momento do Twitter, se continua. Mas o que eu sei é que nesse momento está ocorrendo a Conferência Europeia de Doenças Infecciosas e uma das pautas dessa conferência é o Médio Twitter, esse fenômeno da comunicação científica que explodiu durante a pandemia e que eu acho que veio para ficar e tem um editor do Clinical Infectious Disease, o Paul Sachs, que começa até a colocar, puxa vida, será que publicar no Médio Twitter já vai ter mais efetividade e impacto do que eventualmente publicar numa revista tradicional, um pré-print? Desafios que a pandemia nos coloca. Agora, uma coisa que tem que ficar é a questão do diagnóstico. O Pedro falou um passando de testes e tudo mais, eu acho inaceitável e talvez, Thaís, quando você coloca em dúvidas que momento da pandemia a gente está, eu digo que a gente está no momento da dúvida, porque tem muita gente achando que está resfriada e está com Covid, tem muita gente achando que está com dengue e está com Covid, simplesmente porque não se está fazendo exame e a gente precisa sair dessa pandemia com diagnóstico laboratorial e não pode mais achar que tem a sua. Você não pode ir no médico e o médico falar você acha que você está com gripe, acha que você está com uma virose, não, nós já temos ferramentas e a gente precisa incorporar isso na nossa prática. E a outra situação que a gente tem que levar é ocupar o espaço. Então, esse espaço da fake news, ele é um espaço que a gente tem que repelir, a gente tem que diminuir. O Edu Bala, o Eduardo Alexandrino, que estava aqui quando eu era residente aqui no HC, ele era o meu preceptor, e ele me ensinou um conceito, não existe vazio ecológico. Onde você deixa um vazio, vem uma bactéria e ocupa esse espaço. Onde você deixa a fake news crescer, não pode. Então, a gente tem que ocupar com a informação correta. A gente precisa ocupar esse espaço, mas a gente quer ocupar com outras notícias, que não o Covid. A gente quer que a Covid não seja notícia a mais. Queria terminar agora mesmo dizendo que a gente tem a questão também na comunicação, perdão, no virtual, dessas reuniões, da política de Estado, da importância do SUS, que foi colocada, de fazer amigos, que a gente já falou. E queria terminar com uma coisa que me marcou muito. Hoje, eu estava aqui no ambulatório, no ambulatório didático à tarde, e uma professora titular falava, e a gente caía um grupo de tecnologistas conversando aqui com os residentes, do esgotamento. Está começando a cair a ficha da gente agora. Parece que a guerra está acabando e a gente está começando a ter aquelas coisas do pós-guerra, do esgotamento. a gente lutou tanto, a gente fez tanta coisa, e agora a gente vai caindo a nossa ficha. Mas também da importância da comunicação. Eu falei, Pedro, que a comunicação salvou vidas e salvou mesmo. E eu não tinha noção disso, até que outro dia uma colega minha de faculdade, veterana minha na faculdade, uma patologista que eu respeito muito, falou assim, Evaldo, quando você fala na televisão, quando você falava na televisão, a gente parava o que estava fazendo, e eu ouvia, porque era uma informação que era importante. Eu não tinha essa consciência e acho que eu, como tantos colegas, tivemos essa oportunidade de levar uma informação graças a vocês. Então, eu queria agradecer a vocês dois, agradecer ao jornalismo, agradecer aos repórteres, porque eu tenho certeza que se a Covid é uma tragédia, ela seria uma tragédia muito maior se não fosse se não fosse o que a gente conseguiu neutralizar de desinformação, de más políticas públicas através de uma cobrança crítica e de levar uma informação e de mudar o pensamento das pessoas, de transformar o negacionista numa pessoa que vai se vacinar, com a desculpa de que vai para Portugal, mas que na verdade ele parou para pensar. Então, queria agradecer a vocês, agradecer a toda a imprensa, agradecer ao Vidal pela parceria, a cumplicidade e agradecer a vocês que ficaram aqui até esse horário, já que eu estou com três amigos corintianos aqui na live, vai, Coríntia, que o Coríntia ganha e represente bem ao Brasil. Obrigado a todos, gente. Obrigado. Um prazer estar com vocês. Tchau, doutor. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau.